Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dante Mantovani e ontem nós tivemos uma grande notícia aí nos meios das redes sociais porque nós ficamos sabendo que o bilionário americano Elon Musk comprou o Twitter. Isso é uma grande notícia e por que é uma grande notícia? Porque o Musk tem se posicionado a favor da liberdade de expressão. E o Twitter, assim como outras plataformas como o Facebook, o YouTube, eles andaram durante um grande período aí nos últimos anos censurando pessoas que não pensam de acordo com as visões de mundo mais de esquerda, mais progressistas, globalistas, que são as que dominam aí hoje o debate político, os principais meios de comunicação. As redes sociais, quando elas surgiram, elas tinham esse apelo à liberdade, foram perdendo por pressão do politicamente correto e de alguns entes governamentais. Então as redes sociais estavam ficando uma coisa muito chata e agora com a compra do Twitter pelo Elon Musk, nós temos aí uma injeção de ânimo, tanto que as ações do grupo eram uma empresa de capital aberto, essas ações já valorizaram em torno de 40 bilhões após essa compra. Então é um grande homem de negócios, sabe o que faz, já valorizou a empresa, já recuperou o que investiu e nós esperamos que agora a rede Twitter realmente possibilite uma liberdade de expressão muito mais acentuada do que nós tínhamos visto aí nos últimos anos. E quem quiser me seguir no Twitter, segue lá, Dante Mantovani. Beleza, galera? Um abraço a todos e vamos com tudo!